oi francisco oi tudo bacana tudo certo galera a gente vai começar com francisco 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 como é que é teu nome sem ser modelo é e qual é a descendência polonês o meu pai era misturada de russo com polonês é nem preciso ficar olhando pra câmera não francisco me conta uma coisa como é que surgiu a idéia de você ser modelo como é que foi isso então eu já queria ser modelo antes que a tentar ganhar dinheiro na cidade qual é a sua cidade curitiba a sb falou bacana daí eu tinha minha prima chegou em casa falou que tinha um desfilezinho para fazer que estava precisando de modelo não sei o que daí eu fui eu tinha um olheiro da forte me pegou na forte da forte meio que colocou no supermodel eu acabei ganhando supermodel estourou eu fui para fora eu consegui fazer tudo que eu fiz maravilha que vai fazer mais ainda né você tem bom aí estourou como é que foi a primeira viagem primeira viagem foi complicada foi em janeiro do ano passado frio na europa para fazer os shows e é muito frio lá e eu tava um mês que um mês querendo voltar para casa porque eu estava com saudade do pai e da mãe eu não queria ser modelo mais foi o de paris que bateu frio milão paris de milão estava muito ruim mas curitiba rola um frio esse friozinho de curitiba era assim era chuvinha né perto do que você viu na Europa então você é o pimpolho você é o caçula mimado não não carinho do pai da mãe é carinho do pai da mãe carinho da família né bacana bom e depois como é que você superou isso então daí eu na verdade eu fui ficando daí começou a rolar trabalho começou a ir bem e eu comecei a pensar por ter que ficar minha produção e tal você tem que conversar sério e acabou que eu superei superou bacana e agora você é um garoto eu comecei a ver amigo amigo comecei a fazer amigo muito amigo daí comecei a fazer o exercício de uma família rolou e bom dos amigos uma família com quem você dividiu na primeira vez que chegou lá você ficou no apartamento com quantos com o Max Mota só só ele só o Max só o Max pô bacana já é um privilégio né eu fiquei só o Max daí todos os tempos que eu vou pra Paris e Milão e tal eu sempre fico com o Max que é tipo brother mesmo brother legal bom em Paris e Milão você começou a descobrir lugares que são a tua cara como é que conta pra gente onde é que é como é que é a molecada quer saber disso a Paris é um lugar que eu gosto muito é a Torre Eiffel eu sempre ia lá jogar bola com meus amigos sempre lá lá e subir na torre? subi, não eu nunca subi na torre fiquei seis vezes lá eu nunca subi na torre mas ali embaixo rola um gramado rola um gramadão rola depois ali o cimentão no trocadeiro rola um monte de coisa e Milão? Milão eu fiquei Milão é mais careta né mais sério Milão é mais careta eu ficava mais em casa e Milão é muita festa eu sempre ia pra festa bom uma festa que você tenha se amarradão amarrado gostado muito festa lá fora é muito difícil porque lá fora não são muito boas festas não são muito boas? eu fico aqui no Brasil você prefere aqui? eu prefiro ficar em casa na verdade com um amigo fazendo tipo enfim vocês veem televisão conversa é é é ficar conversando e tal fotógrafos fotógrafos cara eu acho interessante cara não sei algum que você tenha trabalhado assim cascudão? cascudão acho que o mais cascudão foi o Karl Lagerfeld o trabalho dele é bom e tal se não é ele muito que faz as fotos mas tipo é a molecada é mas foi o mais cascudão tipo o ícone né agora é o ícone é o ícone e o Karl quando o Karl abençoa você já tem não se o Karl se você fotografou com o Karl você já tá abençoado o Karl é assim ele vai me matar porque eu conheço o Karl ele vai me matar se eu chamar ele de avô mas ele é realmente ele é o Kaiser é o Kaiser o quando o Kaiser te abençoa e roupa lugar que você compra que você gosta como é que você se virou quando você não tinha roupa de frio? então eu levei um monte de roupa do meu vô do meu pai pra se me vestir quando eu fui no passado eu meio que comprei também uns casacos lá fora na Zara e tal assim mas eu sempre a minha irmã sempre pega umas roupas boas pra mim lá no Arizona onde ela mora ah tu a minha mãe mora nos Estados Unidos? aham e lá é frio lá tem neve não tem uma parte que tem neve e uma parte que não tem mas o resto tudo deserto tipo muito pra mim e tipo lá tem umas lojas que você compra muita roupa boa assim tipo tipo um surfe tipo um surfe assim tipo Quicksilver e Villabongue Quicksilver e Villabongue você se amarra largadão olha o estilo do moleque esse é você né você chegando camiseta da onde é? manchada manchada de café manchada de café não tem problema Quicksilver e manchada de café porque você é gente cara você é gente você tem dor de cabeça, dor de deite, tem sono isso moleque galera o moleque é gente uma Havaiana olha lá dá um look no meu dedo não tá meio grande o dedo tá doendo a unha tá grande mas isso tem tempo bom só o fato de você achar que você tem que cortar unha galera o moleque é muito limpo não deu tempo mas a gente nem fala isso bom de lugar show de rock show bacana que você tenha visto por lá eu posso festa festa assim tipo showzão viu algum mas não dá tempo também né foi alguns foi alguns mas todos foram bons todos foram bons e você fica aqui é bom no rio você já esteve aqui antes eu vim pra cá quando eu era bem pequenininho com uma parte da mãe e a primeira vez que você veio aqui agora de volta não daí eu vim ano passado com meus amigos passar uma semana só de zoação de zoação e foi do caralho foi e agora três vezes maravilha o francisco a molecada tem um bando de moleque que quer ser modelo é e eles espelham muito da experiência de outros moleques você dá um toque dá uma dica qual é enfim da tua carreira que está começando tipo assim é não não se iluda porque pensa que é porque é só glamour o meu foi o meu foi eu tive muita sorte mas também eu bateria bastante porque não foi muito não é muito fácil também chegar no concurso daí ganhava até o tempo que mas é muito difícil ir pra paris sozinho tudo bem entrando com o Max e tal mas tipo eu não conhecia o Max sozinho frio frio muito frio e lá ninguém me conhecia e é bem difícil você não pode assistir e é isso aí eita se você tem oportunidade você tem que correr atrás se você quer mesmo se tem que correr atrás ok e namorada namorada não tem não dá não dá tempo né não dá tempo eu sempre arranjo meus rolos e é isso aí arranja os rolos entre um desfile e outro numa festa pum vaza né cara eu quero eu quero mas é muito difícil viagem é toda hora tem que ser uma que viaja junto comigo uma modelo né é uma modelo você tem que começar a azarar o casting feminino na verdade francisco super obrigado a gente está de olho em você eu vou fazer um perfil com o Max também ele tá aí Max não Max não não vai estar nesse meio magrão mas eu vou pegar o Max o Max certamente no TNG e o estúdio também vocês vão fazer é hoje mas a tng sim bom título meu amigo eu vou lá e vou falar pra ele que vocês são as grandes estrelas puxa saco né bicho pra dar mais para dar um adianto aí que os moleques são estrela super obrigado francisco e fala um eba e weba weba só um instantinho agora pera obrigado francisco